Olá, na nossa aula de hoje, na nossa disciplina de Química Inorgânica, nós vamos falar dos elementos do grupo 17 e 18, vamos falar dos elementos, das propriedades dos mesmos e da obtenção. Então, no grupo 17, como a gente pode ver na tabela periódica, estão os halogênios. A configuração eletrônica dos halogênios é do tipo NS2 e NP5, ou seja, falta-lhes apenas um elétron para completar oito elétrons na camada de valência de cada um desses elementos. A eletro-negatividade desses elementos são bastante altas, o flúor é o elemento mais eletro-negativo da tabela periódica, tem sua eletro-negatividade igual a 4, depois vem o cloro, bromo, iodo e o acetato. Todos esses elementos são não metais, como nós podemos observar na tabela periódica. Os halogênios, eles existem como moléculas de atômica, do tipo X2, onde X é um dos halogênios, e todos eles são coloridos. Obviamente, essas moléculas existem da forma de X2, como o cloro-2, por exemplo, porque em tendo 7 elétrons na camada de valência, o emparelhamento de um desses elétrons, entre dois átomos, vai formar então a molécula do gás halogênico correspondente, no caso o cloro. E podemos ver aqui que o flúor é um gás amarelo claro, o cloro, também gasoso, é um amarelo esverdeado, o bromo, a temperatura ambiente, ele é líquido e tem a cor castanha avermelhada escura. O iodo, a temperatura ambiente, ele é sólido e tem uma coloração violeta arrocheada. Essas cores desses halogênios, elas decorrem da absorção de luz, pois um elétron do estado fundamental é promovido para um estado ativado, de mais alta energia, e por isso, nessa transição, é que dá origem a cor desses gases. A gente pode ver aqui nesse diagrama, onde aqui nós temos um nível de estado fundamental e aqui um nível do estado ativado. Então, essa coloração dos gases nobres, perdão, dos halogênios, ela aparece quando há a excitação de um elétron do estado fundamental para o estado ativado. Essa energia necessário para ocorrer essa ativação, essa transferência eletrônica é dada por esse tipo de fórmula, onde E é a energia, H é a constante de Planck e Ni é a frequência da onda. Lembramos que Ni é igual a C sob lambda, onde C é a constante de velocidade da luz e lambda é o comprimento de onda que corresponde à energia de excitação, que vai dar origem à energia de excitação para essa transferência eletrônica. Obviamente, isso aqui não é um nível energético de qualquer halogênio, mas é só para vocês terem uma ideia do que ocorre quando aparece a cor dos elementos, no caso dos gases nobres. Então, os elementos mais pesados possuem nível de energia mais próximo, ou seja, esses níveis de energia são mais próximos. E por isso, a energia de excitação se torna cada vez menor com o comprimento de onda maior, porque quanto maior é o comprimento de onda aqui, menor vai ser a energia de excitação. Então, isso é que dá a diferença de coloração desses elementos. Bem, todos os halogênios, como nós vimos no início da aula, eles são bastante eletronegativos. E quando reazem com os metais, formam ligações com caráter predominantemente iônico. Isso porque, sendo o halogênio bastante eletronegativo, e os metais são mais eletropositivos, então a diferença de eletronegatividade entre o metal e o halogênio é bastante grande. Isso dá origem, então, a caráter iônico nas ligações desses elementos. A maior parte dos compostos de halogênios com os não metais formam ligações covalentes, do tipo tetracloreto de carbono, tricloreto de nitrogênio, e tricloreto de fósforo, pentacloreto de fósforo também. Isso por quê? Porque os não metais têm também uma eletronegatividade relativamente grande. Então, o delta de eletronegatividade entre o não metal e os halogênios é relativamente pequena, e isso dá origem a uma ligação covalente. Lembramos aqui também que a ligação entre os halogênios para formar as suas respectivas moléculas, por exemplo, cloro 2, essa ligação é 100% covalente. Então, porque a diferença de eletronegatividade entre os átomos não existe. Então, por isso, a ligação é totalmente covalente. Bem, em se falando do número de oxidação dos halogênios, nós podemos ver aqui, a exemplo do cloro, que ele vai de menos 1 a mais 7. Isso por quê? Porque o cloro, como ele tem 7 elétrons na sua camada de valência, ele pode ganhar 1 elétron para completar o octeto, e isso, então, vai conferir ao cloro, por exemplo, a carga menos 1. Ao contrário, se o cloro perdeu os 7 elétrons da sua camada de valência, que ele tem NS2 e NP5, então a carga desse elemento vai ficar máxima, que é 7. Hoje, aqui nós estamos vendo, no ácido clorídico, o cloro tem carga menos 1, no cloreto de sódio também carga menos 1, já no hipoclorito de sódio a carga é 1 mais, por quê? Porque o oxigênio tem carga 2 menos, o sódio 1 mais, então o cloro vai ficar com carga 1 mais. Se adicionar mais um oxigênio, formando o clorito de sódio, por exemplo, como nós adicionamos mais um oxigênio, que tem carga 2 menos, isso vai passar de 1 para 3, e assim, sucessivamente, se a gente adicionar mais um outro oxigênio nesse composto, um clorito de sódio, para formar o clorato de sódio, a carga vai ficar 5, e se adicionarmos mais um átomo de oxigênio, vai formar o perclorato de sódio, e obviamente a carga vai ficar a máxima, que é 7. Já no exócito do deidecloro, nós estamos vendo que tem 6 oxigênio aqui, como o próprio nome está dizendo, então a carga do cloro aqui vai ser 6 mais, para neutralizar a carga do óxido como um todo. No epitóxido de cloro, onde nós temos 7 átomos de oxigênio nesse composto, a carga vai ser máxima do cloro, e nós estamos vendo aqui a estrutura desse epitóxido de cloro, e por essa razão, como cada 2 oxigênio, cada oxigênio tem carga menos 2, então vai ficar aqui 6, e o último elétron vai ser perdido aqui, ligando esse oxigênio em ponte. Por isso é que não pode ter no óxido neutro 4 oxigênio ligado ao cloro, porque o cloro pode doar somente no máximo 7 elétrons. Então aqui nós estamos vendo que aqui nós temos ligação dupla, uma vai ser sigma e a outra pi, que é para todos esses oxigênios. Esse aqui, logicamente, só tem uma ligação simples, e vai, então, formar apenas uma ligação sigma. Então isso dá uma estrutura bastante interessante nesse tipo de óxido, mostrando realmente a capacidade máxima do cloro doar os seus 7 elétrons na camada de valência. Bem, nós podemos ver também aqui, nesses oxoácidos dos halogênios, essa variação de estado de oxidação. Nós temos aqui os respectivos ácidos, onde aqui tem só um oxigênio, aqui tem dois, aqui três, e no ácido perclórico nós temos quatro átomos de oxigênio formando o ácido perclórico. Aqui nós podemos ver, então, que o estado de oxidação aqui do cloro é o máximo 7, aqui vai ser 5, 3 e 1, seguindo a mesma coisa que nós vimos na transparência anterior com o sódio. Então, lembrar aqui também o que nós vimos em aula passada, demos como exemplo o ácido sulfúrico, mostrando que quanto mais alto for o estado de oxidação do átomo central do ácido, mais forte é esse ácido. Então, neste caso aqui, como o estado de oxidação do átomo central aqui, que é o cloro, é o mais alto, nós podemos já supor, então, que o ácido perclórico, ele é, dentre esses quatro aqui, é o mais ácido. Lembrando que, neste caso, a ligação entre o cloro e o oxigênio vai ser bastante acentuada, bastante forte, e a ligação oxigênio-hidrogênio vai ser enfraquecida, podendo liberar mais facilmente esse próton desse ácido do que desse aqui. Então, a força do ácido nessa série decresce nesse sentido. Isso ocorre para os ácidos de todos os outros halogênios. Aqui nós gostaríamos de mostrar para vocês o poder oxidante dos halogênios. Esses halogênios, eles têm um poder de oxidante bastante acentuado, sendo que o flúor, como é o elemento mais eletro-negativo do grupo, ele vai ter o poder, seu poder oxidante maior do que os demais halogênios. Isso a gente pode ver nesse tipo de reação, reação de hidrólice, onde o flúor, reagindo com a água, vai formar o correspondente ácido fluorídico e liberar oxigênio. Essa reação é bastante rápida porque o poder oxidante do flúor é bastante acentuado. Com o cloro, a reação de hidrólice produz o mesmo tipo de composto, ou seja, aqui nós vamos produzir o ácido clorídico e liberar também o oxigênio. Só que, como o poder oxidante do cloro é menos acentuado do que o do flúor, essa reação vai ser mais lenta. Então, isso já mostra o poder oxidante diferenciado do flúor em relação ao cloro. Para o iodo, a mesma reação com água vai formar o correspondente ácido, o ácido iodídico, liberar o oxigênio, porém, essa reação já não é espontânea. Então, a gente está vendo que o poder oxidante dos halogênios decresce do flúor ao iodo. Aqui, só para mostrar, dar um exemplo de que o iodo reagindo com o cloro vai formar o cloreto de iodo e quem vai ficar com a carga positiva é o iodo, porque o cloro é mais eletronegativo do que o iodo. Então, isso nos mostra realmente na prática a eletronegatividade desses elementos. Então, aqui o cloro é mais eletronegativo, ele vai atrair o eletro do iodo para sua camada de valência. Bem, por consequência da reatividade dos halogênios, por eles serem muito reativos, eles não ocorrem livres na natureza. O astato é radioativo e tem meia-vida muito curta. Bem, fontes desses halogênios, nós temos vários minerais. Temos aqui, por exemplo, a florita, que é uma fonte mineral do flúor. Temos a florapatita, que aqui nós temos o flúor também. E o cloro e o bromo são obtidos principalmente de seus sais da água do mar. A água do mar, como nós sabemos, é salgada principalmente por conta da presença desses sais nela, no mar. E isso é uma forma bastante barata de obter o cloro, por exemplo, extraindo o sólido da água do mar, simplesmente é deixar evaporar a água e coletar o cloro. Lógico que é o cloro de sódio, no caso. Obviamente não é uma forma tão pura de obter o cloro de sódio, mas é uma das formas de se obter. O iodato, ou seja, o mineral que contém o iodo, ou o periodato, aqui, eles são obtidos a partir de impureza do nitrato de sódio, que esse é conhecido como o salito do Chile, porque o Chile é um dos países que detém esse minério em grande quantidade. Bem, esses halogênios, todos eles, podem ser obtidos pelo processo de eletrólise, que nós já vimos aqui em outras aulas. Por exemplo, se a gente fizer a eletrólise ígnea do cloro de sódio, ígnea, lembrando que é na ausência de solução, é na forma sólida, e nós podemos fundir o cloro de sódio em uma temperatura da ordem de 800 graus Celsius, para isso nós usamos o cloro de cálcio, que é para baixar a temperatura de fusão do cloro de sódio, e nós podemos obter, assim, então, o sódio líquido, na forma líquida, porque ele vai receber no catodo um elétron, vai formar o sódio na forma líquida, e depois nós podemos, então, resfriar esse meio e fazê-lo da forma sólida, e podemos, então, no anodo, obter o cloro da forma gasosa, como está aqui escrito. Então, isso aqui é um exemplo que a gente aqui pode obter o cloro e o sódio no mesmo processo. Os halogênios, eles podem ser obtidos em laboratório, também por reações bastante simples e diretas. Por exemplo, o ácido clorídico, se a gente reagir com o óxido de manganês, ele vai, o manganês vai ser reduzido, que aqui o estado de oxidação é 4, e o cloro, que está aqui na forma de cloreto, vai ser oxidado para sua forma gasosa. Aqui também, nós podemos obter, por exemplo, o bromo, numa reação onde o cloro vai deslocar o bromo, sempre o halogênio menor desloca o maior, e nós vamos poder obter assim o bromo. E, de forma semelhante, nós podemos reagir o ácido clorídico com esses compostos que têm iodo e obter assim o iodo de uma forma livre e bastante simples. De uma forma, para obter o iodo mais puro, nós podemos reagir, por exemplo, sulfato de cobre com o iodeto de potássio, obtendo aqui o iodo e o cobre, ele vai ser reduzido de cobre 2 para cobre 1. O iodo aqui, ele vai ser oxidado de 1 menos para o estado de oxidação zero. Aqui também é uma outra reação de deslocamento, onde o iodo vai ser substituído pelo cloro nesse composto, deslocando assim o iodo da espécie iodeto de potássio e obtendo o iodo livre. Os gases nobres, ele tem configuração eletrônica do tipo NS2 e NP6 e todos esses elementos são gases incolores e inodoros. Ele não possui tendência a receber elétrons, portanto, não possui eletronegatividade significativa. Os pontos de fusão e ebulição desses gases são bastante baixos porque não há significativa interação entre os átomos desses gases nobres. A obtenção dos gases nobres pode ser feita a partir do ar, por liquefação e depois nós fazemos uma separação fracionada desses gases. O hélio pode ser também obtido a partir da destilação do ar líquido, porém, a obtenção do hélio é mais viável comercialmente a partir do gás natural de algumas fontes como depósito de águas minerais e gases vulcânicos. Então, dessa forma, nós podemos perfeitamente obter esses gases se assim o quisermos. o que o tem o é o o o o o o Legenda Adriana Zanotto